O Lar de Mafra está a braços com o surto de Covid-19, apesar de todos os utentes já terem tomado as duas doses da vacina. São ao todo 15 utentes infetados, num total de 21. O Lar Solar de São Geão, no Conselho de Mafra, foi apanhado de surpresa com o surto, tendo em conta que já todos os residentes e funcionários tinham sido vacinados para a Covid-19 com as duas doses. Segundo a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, a maioria, 12, estão apenas com sintomas ligeiros e 3 estão internados. Uma outra utente, que estava também hospitalizada, mas não devido à Covid-19, acabou por morrer. A instituição está em isolamento desde o dia 14, mas ainda não sabe como começou o surto. Já este domingo, em Faro, uma idosa com 92 anos perdeu a vida na sequência de um foco de infecção num lar da cidade de Algarvia. A mulher tinha tomado apenas uma dose da vacina, uma vez que já tinha sido infetada no início do ano. De acordo com a Autoridade de Saúde, a idosa teve de ser internada juntamente com outro utente, depois de um surto de Covid-19 ter assolado a instituição e afetado 15 residentes e 6 funcionários, de um total de quase 100 pessoas. Recorde-se que a Direção-Geral da Saúde revelou na semana passada que foram registados cerca de 1.200 casos de infecção entre os mais de 2 milhões de cidadãos totalmente imunizados e que pelo menos 5 acabaram por morrer.